Não sei aqui vocês veem camisa do Camboja Hum hum, em lugar nenhum né Camisa eu tenho que ler aqui na minha fichinha Boweng hat Se é que é assim que se fala Ler é impossível né Quem consegue ler Isso aqui Esse escudo com dragão É uma das coisas mais lindas e asiáticas que eu já vi Patrocínio Angor Estive lá em janeiro de 2019 Bebi muita Angor Que é boa, bacana Parece muita Budweiser nos Estados Unidos E Angor é aquele templo Lá onde quem assistiu Tommy Rider sabe Porque foi gravado lá Então a camisa que tem toda essa tradição Não pode ser uma camisa qualquer Nem uma camisa feia E o mais bacanudo da camisa É, cadê aqui? Esse aqui que é o símbolo de autenticidade comum Olha gente, não é todo clube lá que tem domínio próprio na internet não Esse aqui tem Esse aqui tem Nem me arrisco a falar de novo O nome dele Petróleo Petróleo Virou Nada Ó, por mais que eu goste da camisa E eu gosto muito Coleção pessoal Vou dar uma nota 6 pra ela Porque ela só tem esses detalhes E ela é toda branca Toda branca, toda branca Com golinha da seleção da Itália É isso aí Muito obrigado E aí